Galera, o seriado dos Inumanos da Marvel estreia em setembro! E tem muita gente aí se perguntando, peraí cara, quem são esses Inumanos, né? Se você também tem essa dúvida, fica aí que eu já te explico! Aproveitando que hoje foi dia de banho, né? Aproveita pra gravar logo alguns vídeos, né? Ei nerd, Trunks, Peter aqui! Galera, na última semana foi divulgada uma imagem, um teaser da série Inumanos, que é uma nova produção da Marvel. Primeiro você é uma foto dos protagonistas, com os trajes deles, depois sai um teaser, é muito maneiro, misterioso, mas é maneiro. A foto, a galera meio que falou que parecia um bando de ator com cosplay, mas enfim. Agora, a nova série vai ter oito episódios e mostra uma nova fase do universo cinematográfico da Marvel, né? Ela acompanha a história da família real Inumanos, liderada pelo Raio Negro, que é interpretada pelo ator Anson Malt. Cara, o Raio Negro é top das galáxias, eu vou explicar mais pra frente. A história da série, né, vai se passar na atualidade e não vai ser uma derivação de agentes da SHIELD. Ainda bem, né? No enredo, a família real dos Inumanos sofre um golpe militar e foge pro Havaí, né? Onde eles começam lá os seus desafios de sobrevivência, enfim. Além do Raio Negro, a série vai ter aí o Maximus, a Medusa, Karnak, Gorgon e a Cristal. Essa é basicamente a família real. Muita gente conhece, curte os Inumanos, especialmente aqueles que gostam de ler histórias em quadrinhos, né? Mas eu percebi que muita gente aí nas redes sociais não conhece muito bem os Inumanos. Então nesse vídeo eu vou apresentar os Inumanos pra vocês. Mas antes de apresentar os Inumanos pra vocês, eu vim aqui humildemente pedir a sua inscrição. Sim, é isso mesmo que eu vou pedir pra você, a sua inscrição. Então eu vou começar a pedir a inscrição agora, um, dois, três e já. Você poderia, por favor, clicar no botãozinho e se inscrever no Inet? Vou explicar por quê. E quando você faz isso, você dá um up, dá um up de incentivo em mim, que é impressionante. Você se inscreve, eu faço mais vídeos, eu faço mais vídeos, você se inscreve, né? É tostinho, porque é mais feliz, tem vídeo de mais, vem de mais, vem de mais, vem de mais. E aí eu fico muito feliz, você fica muito feliz e o canal vai embora sozinho por sua causa. Então, muito obrigado pra você que já é inscrito e muito obrigado pra você que tá clicando agora nesse botão. Você é fera? Então é o seguinte, galera, o passo que vocês precisam saber sobre os inumanos é o seguinte, né? Os inumanos são uma sociedade chamada de família real, né? Só tem o reizinho lá dentro. É liderada pelo Raio Negro, um personagem pra lá de caladão, né? E a rainha dele, a Medusa, né? Os humanos alterados surgiram bem antes dos inumanos, mas os inumanos surgiram a partir dessa família real. Na imagem da série que foi divulgada recentemente aparece a família real, mas não aparece, né? O mascote da família que é o Dentinho, não é o Dentinho do Recrutador, não. É isso mesmo, galera, o Dentinho, um bicho de estimação que, de hino, não tem nada, né? Ele tem, assim, tipo, proporções enormes e tem o poder de teletransporte. É um Dentinho, casca grossa. Os inumanos são de uma cidade chamada de Atlan, que fica nos Himalaias, né? Foram entrando aos poucos nas sagas da Marvel. Eles foram gerados a partir de uma alteração genética dos humanos primitivos, feitas pela aquela raça alienígena Kree, aquela que tá sempre na porrada com os Skrull. Kree, que é a raça do Rona, sabe? Rona do Guardiões da Galáxia número 1. Cara, essa raça alienígena, ela é maneira, ela é do bem, né? Não é igual os filhos da mãe lá dos Skrull, não. Enfim, um dia eu falo dessa Kree entre Kree Skrull, ok? Então, as origens e a história de fundo dos inumanos, elas começam por algumas aparições da Medusa, né? E de Gorgon, em edições anteriores do Quarteto Fantástico. Tudo começou no Quarteto Fantástico, né? São o grupo que começou a Marvel e, basicamente, muita gente entrou junto com o Quarteto Fantástico. Foi lançado junto com esse grupo. Os inumanos foram, então, introduzidos pro mundo na edição 45 do Quarteto Fantástico, lançada em dezembro de 1965. E logo eles se tornaram um dos pilares da Marvel, né? Com várias séries dedicadas só pra eles. Provavelmente as semelhanças deles com os mutantes impediram aí que eles alcançassem mais destaque, né? Mas eles já tiveram um papel importante em diversos momentos da história da Marvel. E apesar dos inumanos serem normalmente vistos como heróis, eu tenho que contar pra vocês que o grupo criou, por vontade própria, uma raça de clones poderosos, né? mais estúpidos e estéreis, né? Chamadas de alfa-primitivos. A ideia desses clones era lutar contra os inimigos humanos. Agora vamos falar dos poderes e das habilidades dos inumanos, ok? Aí que é a parte que todo mundo quer saber, né? Graças a uma combinação entre manipulação Kree e os efeitos da névoa terrígina, eles fizeram aquela névoa que entrava em contato com os humanos, criaram uma nova raça de humanos, que são os inumanos, né? Enfim. Graças a isso tudo, essa combinação de coisas, os inumanos criaram muitos poderes mentais e físicos muito além dos humanos comuns. Cara, é coisa assim, você vai falar assim, ah, então basicamente é tipo os X-Men, né? Os X-Men é uma mutação genética e não deixa de ser uma mutação genética nos inumanos também. Só que foi uma mutação forçada e não um desvio da natureza como os X-Men. Mas os inumanos também são vulneráveis, eles têm fraquezas que não existem em pessoas comuns, como por exemplo poluição. Então se aquele seu tio que fuma charuto for pra perda deles, os bichos... Não dá. Pra dar um exemplo dos poderes, né? O líder da família real, o raio negro, cara, olha isso, cara. Ele tem o poder da explosão sônica por meio da voz, ok? Vamos explicar o que é isso. Isso significa que ele precisa ficar quieto a maior parte do tempo. Por isso que eu falei lá no começo do vídeo, né, que ele era caladão, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Significa o seguinte, a voz do cara é tão mega power, bota aí, cara, 5 bilhões e bilhões de pavarote dentro da garganta do cara. Significa que pra ele falar com o povo dele, ele tem que subir nos penhascos lá em cima dos canyons lá em cima e cochichar pra falar com toda cidade. Imagina se ele vira e dá um grito no teu ouvido. Ele se bem desintegra a pessoa. Cara, ele é nível planetário, ok? Já a medusa tem o cabelo que obedece aí os comandos dela, os comandos mentais dela. O cabelo é... né? E obedece e acaba enrolando as pessoas. E o cabelo tem uma força incrível, parece um monte de jararaca de boy enforcando todo mundo. Tipo a mitologia grega, né? Se baseou na mitologia grega. É um poder que, se fosse inventado hoje, seria meio maluco, mas na época ficou alucinante e ficou até hoje, né? Foi inventado lá nos anos de 1960... 60... 60... 60... 1965 e tá aí ela até hoje com esse poder maluco. Antes de finalizar esse vídeo, eu queria destacar uma informação importante sobre a série dos inumanos, ok? Então, segundo o que estão divulgando até agora, galera, a série dos inumanos faz parte do universo cinematográfico da Marvel. Ou seja, tá tudo relacionado. Isso é interessante, hein? Não vai ser relacionado... não é uma série independente, não. Vai estar junto com o universo da Marvel nos cinemas, ok? Tempos atrás aí rolou uma especulação de que eles teriam um próprio filme, né? Mas acabou virando série. Eu não sei porquê, mas a Marvel preferiu dessa forma, ok? Mas isso não significa que eles não tenham sido explorados, né? Porque eles já apareceram em outras séries, inclusive, animadas em jogos de videogame. Então, é o seguinte, galera. Basicamente, eu só falei, né? Do Raio Negro e da Medusa, mas a Família Real conta com outros seres. Mas seria um vídeo muito extenso pra falar de cada um, o poder de cada um. Porque são muitos, né? Não, basicamente, não basta só a Família Real ter que falar de vários outros inumanos que fazem parte desse universo dos inumanos. Eles já participaram de várias sagas. Eles fazem parte fundamental do universo Marvel. Inclusive, o próprio Raio Negro faz parte, é um dos líderes, né? Dos Illuminati, que é aquele grupo de pica das galáxias do universo Marvel, junto com o Tony Stark, o Namoro, o Doutor Estranho. Enfim, o Raio Negro tá ali também, sempre caladinho nas reuniões. E o cara ainda pode ter várias mulheres, hein? Porque o cara é rei, ele pode. Então, eu acho que essa série vai ser bem legal. Eu acho que vai trazer novos personagens, né? Pra vocês no universo Marvel cinematográfico. E vai ser legal porque esse filme vai estrear, inclusive, nos cinemas. Os dois primeiros episódios vão estrear nos cinemas aqui nos Estados Unidos, ok? É assim que estrear, logicamente, eu vou vir e faço um review aí pra vocês. Enquanto isso, a gente vai ficando por aqui. Obrigado por ter assistido esse vídeo do início até o fim. Você é fera demais. Não vai embora sem deixar aquele like caprichar. Tem que ser um capricho, tem que ser um like de coração, ok? Valeu, Néstor. Voltando no próximo vlog. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho